E não te lembra-se-me hoje que é fase de adolescência Cheio de ignorância, encara a vida com arrogância Primeiro beijo que empalha, me pensa de andar on Só gosta de 15, chega, mas nada, nunca sabia Idade é um posto, omita, prende tudo o dia De hoje, chance é complicado, é um fase com o buzo Vou pôr e cúpula, eu vou considerar como intruso Não sei de bocata ou bi, vou tachar, vou saber tudo Vou crescer, curto e sonho, sem pensar no futuro Vou te encanto, com o prazeres que vira, te proporciona Fuíde com bebidas, o que cura, eu te apaixona Gasta dinheiro à toa, na roupa e sapatia Problemas que me intençam com minhas boas da companhia Prefiro me ver com amigos de que estava com família Cansava-me na rua, manta, chava, liberdade Só gosta que em saúde me conheci merda que liberdade A Dolicenzià, erro facile e complicado Dos turkus vulneráveis所 de caminho errado A Dolicenzià, o que é tô seco seco pê Só hora escuro sim, diguta ser quem que é que você A Dolicenzià, erro facile e complicado Dos turkus vulneráveis Calle de caminho errar A Dolicenzià, o que é tô seco seco pê Só hora escuro sim, diguta ser quem que você A vida lembra aquele tempo que o pensamento era lento Experienciar o montão que tinha ficado em pantalha Exemplos no tapão, na fase de transição Existe o teu tempestade, momentos de puberdade Que ele era em um cenário, vida de mordomia Tio coisas que não sabia, conselhos que me tardaram Era só libertia, que eu visse o som que tomava Trazendo suas consequências, e por causa da adolescência Timor ainda te esquece de alunos com vivência Te aprende o fato dos quinta presença Qualquer momento o seu sujeito cai no mar Inícios ontem a morrer, o tempo talvez é mordial Boa vida até o reflete, entre passados e presente Futura meta pra concluir, essa fase de os conselhos e depois o fruto De cabeça e de vida, não tem que evoluir Decide com o seu que bucle, e maçã de com o seu que bucle ser Na adolescência sou o lazer, enquanto nunca me adores De punido bem nunca pode esquecer Nunca, nunca, nunca Adolescência, é um fase complicado Nos cruza vulnerável, as coisas de caminho errado Na adolescência, confeta seco, seco, fe So horas, o desco, 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 desco E aí 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 E aí